E aí a gente acorda de manhã e está até agora Edgar e Bruno tentando pegar um casal de cobras, conseguiram pegar uma, um casal de cobras morando e fazendo esse coqueiro aqui do lado da cozinha, de hotel, nesse sol lindo, elas bem as duas enroscadas no coqueiro, já pensou? E até agora, são meio dia já, né? E foi uma, falta outra. Cobra, meu Deus do céu, olha, isso é cobra-cipó, não, não bate não, cobra-cipó, ai meu Deus, na porta da cozinha, só Deus. Hein Bruno? Não, agora ela não, mas ela não vive mais não. Senhor, olha, a distância daqui da cozinha, olha, para entrar um pulo. Eu vou jogar lá do outro lado, se eu não gosto de bater no tapão, se corta ela no meio, ela vai embora. É? Ainda bem que os cachorros não estroçalharam, não pegaram, né? E eu ainda com a voz assim de gripe, mas graças a Deus estou melhor. É isso aí. Quem mora em sítio, está sujeito a bicho. Quem está na chuva, é para se molhar, né? E os bichinhos são tudo criação de Deus. Tem língua? Tem língua, Edgar? Ai, meu Deus! Então, essa cobra-cipó, ela come passarinho, Bruno? É. Nossa! Eu vou jogar lá do outro lado do mundo. Não vai matar ela, não vai matar ela. Não, vive ela, não vive mais não. A verdade, essa cobra-cipó é mal para alguém. Algumas coisas.